Mais de 7 quilos de maconha, quase 1,5 kg de cocaína, uma pistola, munição calibre 9 mm, a quantia de R$ 4.500,00 em dinheiro, além de dois automóveis, balanças de precisão, telefones celulares, notebook e ainda um pássaro da fauna silvestre, entre outros materiais que foram apreendidos pela polícia. Esse foi o resultado da Operação Império deflagrada na tarde desta terça-feira em Cachoeiro pela Polícia Civil para o cumprimento de três mandados de busca e apreensão domiciliar depois de seis meses de investigação realizada pela DENARC. Dois homens foram presos de 33 e 32 anos de idade nos bairros ferroviários e também no Campo Leopoldina, acusados de promover o tráfico de drogas em Cachoeiro e nas cidades vizinhas de Jerônimo Monteiro, Alegre e Vargem Alta, por meio de delivery, utilizando aplicativos de mensagem. A operação mobilizou o efetivo de 13 policiais civis compostos por delegados, agentes e investigadores e quatro viaturas e foi realizada pelas especializadas DENARC, DHPP, DEIC, ADM e DIPO da 7ª Delegacia Regional.